Vai haver sementes portuguesas a caminho de Marte. A equipa de universitários do Porto e de Braga, que propôs levar vida ao planeta vermelho, venceu o concurso internacional da Fundação Mars One e, assim, as sementes nacionais ganharam uma boleia na missão prevista para 2018. Sem desviar os olhos ansiosos do computador, eis que chega por fim a mensagem que os deixa incrédulos. Venceram o concurso da Mars One, vão mandar as primeiras sementes para Marte e são portuguesas. Ficámos muito felizes. Eu estava só com o Guilherme, não estávamos com os restos elementos da equipa, estávamos em exames e, na verdade, estamos ocupados, mas ficámos muito surpreendidos, claro, abraçámos-nos e rímos porque foi realmente uma surpresa muito grande. A equipa de universitários está, a meio dos exames, a preparar-se para o Erasmus e com a cabeça na pequena caixa que irá levar as sementes a Marte. Um protótipo que tem de ficar pronto daqui a um ano e que precisa de um milhão de euros. O próximo passo mais importante é o financiamento, ainda estamos à procura, estamos em discussão aqui com a Faculdade de Engenharia, mas após estes anos estão sempre bem vindos. Depois disso é o desenvolvimento do protótipo. Os materiais têm de ser muito resistentes, tanto às vibrações como às variações de temperatura, têm de resistir à viagem, têm de resistir à própria experiência lá. Tudo isso é muito caro e é também muito caro todos os testes que temos de fazer, porque isto só parte para Marte testando quase 100% comprovado que funciona e que resiste. O que nós queremos fazer é, primeiro, depois de aterrar lá, garantir que as condições de temperatura e pressão são atingidas e, depois disso, mandar injetar um meio de cultura que vai permitir a germinação das sementes. Vamos monitorizar todo o processo e registrar fotografias de cada dia sim e dia não para ver a evolução das sementes. 2018 parece muito longe? Não, parece muito perto. As sementes portuguesas têm boleia assegurada daqui a três anos, em 2018, a bordo da missão não tripulada da Fundação Holandesa Mars One.